Vamos acompanhar, nesta quarta-feira, o Brasil de Faurpilha, em busca da classificação para a segunda fase da divisão de acesso. O Dragão enfrenta o Cruzeiro às sete e meia da noite, nas Castanheiras. Programação com apresentação do jornalista Ivan Esgaraboto. Narração de Jocelito Santos e comentários de José Teodoro. Transmissão ao vivo pelo canal no YouTube Ivan Esgaraboto. Facebook Portal da Bola Profissional e Marrone Esportes, em áudio pela Rádio Megasom. Parceria, Portal da Bola Profissional, Rádio Megasom, Marrone Esportes, TV Serra, Zóinho Lanches, Psicóloga Clínica Margarete Esgaraboto, People Telecom, Quadro Pudendo a Bola, do Sabe Caxias, JL de Produções e PJO Livestream. Transmissão ao vivo.